Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virar em melodia, vou vivendo dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria, aprendendo todo dia Espelho em você, corro junto com você Vivo junto com você, faço tudo por você Seguindo em frente com fé e atenção Continuo na missão, continuo por você e por mim Porque quando a casa cai não dá pra fraquejar Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar Então tô bem num caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo o tempo ter encontrado você O tempo é rei A vida é uma lição E um dia a gente cresce, conhece nossa essência E ganha experiência E aprende o que é raiz, então cria consciência Tem gente que reclama da vida O tempo todo mais além da vida É quem dito o fim do jogo Eu vim de perto Que nem quem é capaz por dinheiro Eu conheci o próprio lobo na pele De um cordeiro, infelizmente A gente tem que tá ligado o tempo inteiro Ligado nos pilantra e também nos bagunceiros E a gente se pergunta por que a vida é assim É difícil pra você e é difícil pra mim Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Inspirar em melodia, convivendo dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria Aprendendo todo dia No espelho em você Coro junto com você Vivo junto com você Faço tudo por você Vivendo nesse mundo louco Hoje só na brisa Viver pra ser melhor Também é um jeito de levar a vida O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passado e pouca coisa mudada Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo tempo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Tudo aí, não há moral Já livraram Vivendo nesse mundo louco Hoje só na brisa Viver pra ser melhor Também é um jeito de levar a vida Toda você está Aproveitando nesse mundo onde você não assiste Ficôphetam matem solicitação Quando você gostou Você ainda não Challenge Você ainda não faz Você ainda tem nada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto